Um homem de 66 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Operários, em Mantena. A prisão do suspeito foi feita após denúncias de que o crime estava acontecendo dentro de uma casa. Depois de busca pessoal, foram apreendidas no imóvel 16 buchas de maconha e também apreendido mais de R$ 370. O material e o idoso foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.